E gente, hoje eu venho passando com a receita de um sabonete clareador, super fácil de fazer, tá? Ajuda a clarear as manchinhas na pele e é bem fácil. Aqui nessa panela eu tenho dois sabonetes, meia barra de sabão de coco, tá? Então, são 100 gramas de sabão de coco. E vou acrescentar aqui 500 ml de sabonete líquido, tá bom? Então, são dois sabonetes de 85 gramas, ou pode ser só um de 190 gramas, e meia barra de sabão de coco, tá? Tipo glicerinado, senão não ajuda a dar consistência, tá bom? E aí é só levar ao fogo pra dissolver. Só mostrando pra vocês aqui qual sabonete que eu tô usando nessa receita, tá? Eu tô usando o Lux porque ele é ótimo pra limpeza, ajuda a retirar bem as manchinhas na pele, né? Esse Lux branco é muito bom na limpeza. Então, aqui eu tô levando ao fogo, tudo ralado, já com sabonete pra dissolver. Quem não tiver o sabonete líquido, pode usar 500 ml de chá ou 500 ml de água, tá bom? Então, leva ao fogo sem parar de mexer, cuidado pra não subir e derramar. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de maisena em 50 ml de água, tá? Eu dissolvi as duas colheres de maisena. E coloquei meia colher de sopa de bicarbonato. Tanto a maisena quanto o bicarbonato é muito bom pra limpar a pele, ajuda a secar as espinhas, ajuda a retirar manchas, tá? Então, vai potencializar aqui o nosso sabonete. A maisena também, ela vai deixar ele mais cremoso e também ajuda a firmar, tá bom? Ajuda a dar uma consistência aqui nessa massa. Mistura bem, vocês vão perceber que conforme a maisena cozinha, já vai engrossando bastante. Eu tô acrescentando aqui como se fosse duas colheres de sopa de óleo hidratante pra pele, eu tô usando de babosa, que é muito bom pra pele, tá? Mas vocês podem usar qualquer óleo hidratante que vocês tiverem, ou pode ser a glicerina. E aí, mistura bastante, tá bom? Até absorver bem todos os ingredientes, fica tudo bem misturado. E conforme vai mexendo aqui, apesar do meu fogo já estar apagado, ainda tá bem quente. Então, se tiver algum pedacinho de sabonete, vai terminando de dissolver, tá? Pra finalizar, depois de todos os ingredientes já misturados, eu coloquei um pouquinho de essência própria para sabonete, tá bom? Se você quiser utilizar até aquelas essências comestíveis, pode usar também, tá? Só não pode usar essência tipo koala pra produto de limpeza, aí não pode, tá bom? Então, pra quem tiver essência, pode colocar um pouquinho, só vai deixar mais perfumado o seu sabonete no final. Quem quiser, coloca corante, eu coloquei corante já nas próprias forminhas e deixei secando. Gente, tá tão calor, eu acho que mais ou menos em duas horas já tava super firme, já deu pra tirar das forminhas. E aí, eu deixo secando mais algumas horas, né? Já desenformado, antes de embrulhar, tá bom? Então, eu sempre deixo secar bem, pra depois finalizar com o embrulho. Então, é isso, rendeu todos esses sabonetes, ficou super bonito. Aqui eu tô mostrando que ele tá bem firme, né? Vocês perceberam que eu bati bem, não amassou nada, então ele tá bem consistente, ficou super bonito. Na minha opinião, rendeu bastante. Espero que vocês façam, que tenham gostado. Beijos, até os próximos vídeos! Beijos!